É isso aí, galera. Olha aqui o estado do Pará. Isso aqui é uma vergonha, gente. Diz que é 120 quilômetros de Redenção, Cumaru. Entendeu? Tem prefeito. Tem prefeito em Redenção e tem no Cumaru. Olha aqui, ó. Agora nós estamos bonitos. Agora nem para frente, nem para trás. O bicho pegou. Entendeu? Olha só como é que está o desespero do motorista aqui, ó. Coitado, não trouxe roupa, não trouxe nada e agora mais ou menos nas duas horas da tarde nós estamos desse jeito aqui, ó. Aí o ônibus lá atrás, se nós vêm, não passa. Entendeu? Isso é uma vergonha. Os governantes. A prefeita do Cumaru já vai para oito anos de mandato, ó. Todo o tempo a mesma merda. A mesma merda. Entendeu? Sabe o que ela quer? É dinheiro no bolso dela. Não importa com as pessoas. Porque quando ela quer, ela ainda está de avião. Entendeu? Isso é uma vergonha. Isso aí, ó. Está vendo aí, ó? Já amassou a coisinha do senhor, não foi? Foi. É, não. É, não. Você falou assim, eu nem café furia.